Olá boa tarde esse é o meu novo vídeo para o meu blog o dicas mobile brasil e hoje eu vou ensinar um tutorial o nosso primeiro tutorial no canal é um tutorial somente para o Android eu não sei fazer isso não dos fone e nem no iPhone nem no BlackBerry nem não sim nem em outro lugar então eu vou ensinar eu vou ensinar a dar os dois toques na tela para desligar e também a um jeito que como seria para dois toques na tela também para ser ligado só que ele vou ter que dar uma ressalva primeiramente então que que você vai precisar só precisar de três aplicativos um aplicativo é um launcher com gestos pode ser qualquer launcher que tenha suporte a gestos como Nova ou Apex ou ADW qualquer um desses aí pode ser vai precisar também de mais dois aplicativos que são esses aqui que eu vou mostrar agora é o Screen Off vem dois aplicativos é o Screen Off e Unlock e também você vai precisar de esse Knocker lá no blog vai ter todas as informações bem certinho para você baixar primeiramente você vai ter que vir na configuração do seu launcher que nem aqui a configurações Nova eu uso Nova há bastante tempo então esse vai ser também o que vai ser usado para o tutorial você vem em gestos e botões aí você vem em toque dupla e vai na na abinha aplicativos e seleciona o aplicativo para desligar tela nesse caso aqui é esse Screen Off depois selecionado você vai dar dois toques na tela e o que que ele vai pedir ele vai adicionar um administrador de dispositivo no seu aparelho para que ele tenha essa permissão para bloquear a tela então dá ativar e daí a próxima vez que você der os dois toques em qualquer lugar ele vai bloquear a tela basicamente esse é o primeiro tutorial para ligar e desligar e agora o segundo tutorial também meio que junto aquele lá é só para desligar a tela com os dois toques agora eu vou ensinar com o Knocker para que que serve o Knocker aqui tem as opçãozinhas então antes de eu selecionar o Knocker é assim ele tem uma opção que ele se consegue fazer a senha dos códigos de toque com a tela ligada ou com a tela desligada qual que é a vantagem e desvantagem bom com a tela ligada você vai ter que clicar no botão aqui de desligar e ligar do mesmo jeito como sempre você faz com a tela desligada você pode ligar e desligar o aparelho ligar e ativar e o seu dispositivo quanto é mesmo com a tela sem clicar em nada né diretamente só que assim se você tiver uma tela IPS como é o caso do Stabies ou do Zenfone que tá gravando tela IPS os pretos consomem energia porque uma tela LED retroiluminada por LED se for uma tela OLED AMOLED ou qualquer tipo de LED que for o preto não consome energia o preto é um preto é um preto natural então ele não vai consumir energia nesse tempo que ele ficar ligado então se você tiver uma tela IPS ou qualquer outro tipo TFT você vai clicar em Lock Screen se você tiver uma tela geralmente só os modelos da Samsung e Motorola como Moto X ou Moto Max e e assim vai qualquer tela que for a você pode clicar nesse Black Screen que assim ele é um bem mais legal também então você vem aqui no Lock Screen que é o meu caso daí você vai escolher como que você vai querer para desbloquear o aparelho ou fazer alguma outra ação por gestos ou por pelos KNOX os gestos ele deixa a tela totalmente livre e você vai poder fazer um gesto para desbloquear a tela vai ser um vai poder fazer um gesto para ativar a câmera e assim vai e eu com os KNOX é para clicar faz faz um código de toque que você que cada vez que você fizer esse código vai desbloquear ou vai fazer uma ação que você quiser aqui as outras opções que com o tempo você vai aprender então você bloqueia a tela então você clica lá e ele vai aparecer os quadrantes para você desbloquear a tela a câmera 1,2,3,4 ele vai desbloquear a tela bem legal né a outra função é que assim você vem então no KNOX isso vai vir aqui pro lado vir aqui pro lado e escolhe e mais um e esse aqui você vem ver esse troca de Lock Screen troca para Black Screen o que que acontece como é uma tela IPS importante se ela tiver preto ou branco ela vai com sempre tá consumindo energia então a sua bateria vai consumir muito mais rapidamente que é como se a tela tivesse sempre ligada você pode fazer os códigos do toque ok ó vocês não vocês não vão perceber mas a tela tá ligado você pode vir aqui dar um toque e ela vai aparecer ó faz o código ele desbloqueia é bem legal é muito legal só que vai consumir muita energia do seu aparelho e eu não recomendo isso se não for uma tela AMOLED outra coisa que dá para vocês fazerem também é usar o KNOCKER dá para você trocar aqui esse código aqui como se quiser pode se de até 8 toques você escolhe quantos toques que você vai querer nesse caso aqui meu tablet tem os botões na tela ele não tem esse problema mas o meu Zenfone então quando eu clico no botão como é o botão botão para fora da tela é capacitivo quando eu clico no botão capacitivo o que que acontece ele desbloqueia automaticamente é e aqui não tem esse aqui não tem como fazer é na verdade até tem como fazer isso sim mas é um pouco mais não tem o que fazer se você quiser daí você pode se você colocar junto um padrão de desbloqueio você dá o KNOCKER e também vai o padrão de desbloqueio basicamente é isso então que eu queria ensinar era para dar os dois toques para desligar e usar o KNOCKER para desbloquear o aparelho que é muito legal basicamente era isso que eu queria era o que eu queria ensinar para vocês se tiver se sobrar ainda mais alguma dúvida não hesita em comentar pode comentar aqui comenta no blog comenta no vídeo comenta na página do Facebook me manda um e-mail pode ser como vocês quiserem então era só isso tchau tchau